Olá, meus lindesos, tudo bem com vocês, gente? Eu tô aqui toda descabelada, suando, olha como eu tô suando. E hoje eu tô aqui num cenário diferente, porque eu tô na casa da minha mãe e eu vim dar uma mini reforma aqui na cozinha, porque a cozinha dela tá bem feinha, bem judiada e eu e a minha irmã vamos tentar fazer alguma coisa pra mudar, sabe? Só pra mudar, vai dar uma diferença, assim, pra deixar mais bonitinha e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e eu vou mostrar tudinho pra vocês, bora lá! Ó, gente, a bagunça que tá aqui, ó, porque a minha irmã esvaziou os armários, os armários são esses aqui, bem simples, gente, ó. Tá vendo? Ó a parede ali, tá toda suja ali, tinha um armário de canto e foi quebrando, foi tirando e o que sobrou foi esse daqui, esses dois aqui, que é o original, que era de canto, sabe? E esses aqui foi a minha irmã que arrumou pra colocar as coisas porque não tinha. Aí tem o fogão, a pia e aqui tinha uns azulejos, ó. Eu esqueci de gravar, aqui tinha uns azulejos, tá vendo, ó? E eles estavam todos rachados. Eu aproveitei, tirei e eu passei uma argamassa aqui pra tampar que aqui tinha um buraco, aqui tinha outro, ó, e eu tampei tudo, aí eu vou dar uma pintadinha na janela, esse daqui a gente vai trocar o vidro, e não hoje, a gente vai comprar o vidro pra poder trocar. E aí eu vou pintar a janela porque ela é cinza, vou tampar aquele buraco ali também, vou tirar esse conduite, vou colocar o fio aqui no cantinho, colocar aqueles grampinhos, sabe? Pra segurar fio. E eu vou pintar de algum jeito, pra ficar bem bonitinho, ó, pintar tudo, vou pintar de gelo. E essa paredona aqui, ó, esse daqui, esse daqui é o guarda-roupa da minha mãe, que elas compraram uma casa do Bahia e ainda vai montar, da minha mãe, do meu irmão e da minha irmã. Aí essa paredona aqui, eu vou passar grafiado. Aí o telhado ainda a gente vai colocar forro, e vai deixar bem bonitinho. Aí aqui, ó, tem a geladeira, e uma parede de tijolinho maciço, tá vendo? A porta eu também acho que eu vou pintar de branco, eu tenho que ver se a tinta vai pegar, porque é um marrom, mas é um marrom claro, sabe? Um caramelo assim, ó. Aí eu vou ver se eu consigo pintar e deixar ela branquinha também, pra combinar com a janela, tá? Aí aqui tem um corredor aqui, ó, mini tour, gente, corredor. Aqui é o banheiro, ó. Aqui é o banheiro. E aqui é o quarto da minha mãe, que também tá em reforma. A casa tá toda assim, gente, porque tá em reforma, mas ainda vou fazer um tour pra vocês. Aqui tá escuro. Fazer um tour pra vocês, se Deus quiser, com tudo arrumadinho, tá? E esse é o guarda-roupa da minha mãe, novo. Ó, é bem bonito, branco, grandão, pra dar uma claridade aqui no quarto. Ó, como ele é bem bonitinho. Aí tá essa bagunça aqui no quarto ainda, porque, como eu falei pra vocês, tá tudo em reforma. Aí o banheiro. E aqui tá essa bagunça. Aí, ali é o quarto da minha irmã e do meu irmão, que era pra essa sala, mas como aqui em casa tem três cômodos, eles ficam lá. Aí ela já esvozou os armários, eu vou tirar eles do lugar, porque eu vou ver onde que eu vou colocar, eu vou mudar. E bora lá conhecer. A minha mamãe é aqui. Oi, gente, essa aqui é minha avó. Essa aqui é minha avó, essa aqui é minha avó. O que você tá comendo aí, mãe? A cabelinha, né, avó? Mostra aí, mãe, o que você tá comendo. Olha, ó, melancia, olha. Acabou de almoçar e tá comendo melancia. Aqui, ó, o quintal, ó. É bem grandão, lá embaixo é a rua. Esse cachorro tá ali porque a minha irmã saiu e... Olha como que tá. Olha. Minhas lindezas, essa é a minha Negon. Oi. A Marcela. E eu nunca mostrei ela pra vocês, né? Porque hoje a gente tá aprontando, né? Opa. Então, vamos aprontar aqui. Minha mãe tá ali só na melancia que eu mostrei pra vocês. E a gente vai aqui em mãos à obra, né? Porque tá uma bagunça. Igual eu mostrei pra vocês. E eu mostrei o antes e depois, quando tiver tudo pronto. Vocês vão acompanhando aí. Quando tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Beijo e bora lá pra bagunça. 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 Agora tem que cortar mais um aqui, um desse tamanho e aqui já é quatro, aí quatro e cinco. Aqui é cinco, porque tá vendo que é que tem um, mas é uma corta do meu irmão. Não, porque é mais difícil de cortar reto. Aí aqui, ó, passei, eu tirei aquele piso velho que eu mostrei pra vocês, coloquei outro aqui em cima, ó. Eu mesma cortei, eu e minha irmã, eu e vocês viram aí, ela gravou pra vocês. Também o buraco que tava lá em cima, ó. Ó, consegui colocar a bonitinha ali. E passei a massa corrida aqui, pra poder tirar aquele grosso que tava do piso de antes. Aí tá ficando assim. Minha linteza já é de noite, cara, que é, Marcelo. Não tem nem pra saber. Nove e vinte e cinco. É só nove e vinte e cinco da noite e a gente tá aqui ainda na... Na luta. Na luta. Na... Na marmoldagem. Não, tem outro nome. Ó a diferença que já deu aqui na pia, ó. Aqui a gente conseguiu quebrar e colocar o conduíte pra dentro. Ó a diferença. Aí eu já dei uma mão de tinta na parede, ó. Aquela parede de lá, eu falei, é grafiato, né? Aí eu tenho que esperar essa daqui secar e só domingo eu vou fazer, que é hoje, sexta-feira. Agora vocês vão acompanhando a saga aí, de agora pra diante. Eu não sei se eu vou terminar esse vídeo. Ou vou gravar outro. Ah, pessoal, ali, curiando. Ou eu vou... Ou vou gravar e fazer outro. Mas quando tiver tudo pronto, aí eu faço um tour pela casa. Por enquanto, como tá essa bagunça, eu não vou mostrar, né? Eu já mostrei assim por cima. Mas quando tiver tudo no lugar, eu faço um tour pela casa da minha mãe, tá bom?